Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui de volta agora para fazer um explicadinho, comentado, bonitinho, vem comigo pra falar de trailer 2 de The Batman, o novo filme do Homem-Morcego que será dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson na pele de Bruce Wayne, o Batman, que vai ganhar uma inspiração aqui agora em ano 1, uma das séries mais importantes, um dos arcos mais importantes do personagem nos quadrinhos. A gente fez a cobertura junto com vocês lá no DC Fandome de tudo e esse vídeo aqui agora a gente vai destrinchar e assistir novamente ao trailer, porque cara, não tem motivos, não tem motivos pra você não assistir a este trailer 250 vezes, não é mesmo? Porque ele é maravilhoso, maravilhoso. Então vamos assistir, se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Thiago Romari, seja muito bem-vindo, aqui a gente fala sobre filmes, séries, games e tudo que você mais imaginar desta maravilhosa cultura pop, não é mesmo? Vamos lá assistir, já deixa o seu like, diz qual é a sua expectativa e qual foi a sua cena preferida deste trailer, porque eu tenho dificuldade de encontrar uma cena preferida, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos assistir. Gente, esse começo de trailer é muito 7, no ar, né, do tipo, polícia entrando, chuva acontecendo, cara, vamos assistir esse trailer de novo juntos? Isso aqui é lindo demais, é, sério, gente. E aí você vai lá pegar o assassino no diner, e quem é o assassino? Poldano, novamente, você pegando aqui de lado, é o Charada, o Enigma. Vermelhão, novamente, no ar 100% isso, né, gente? No ar, assim, demais, tipo, muito no ar, né, do tipo, tudo meio, tudo com chuva, tudo fumaça, tudo esquisito, aquele ar de, tipo, sujeira o tempo inteiro, e aqui você vê que o bate-sinal foi feito dentro de um holofote e quebrou o holofote, né? Tipo, veja bem aqui, assim, ó, como você, né, ele é usado como um, um, no meio do holofote, não um negócio artesanalmente feito, parece que é quebrado mesmo, quebraram o negócio e colocaram ali. E aí a primeira grande frase, né, do tipo, medo é uma ferramenta. Muito legal isso. Quando essa luz acender... Essa cena é só, gente. Olha esse Batman! Muito massa essa cena. E aí, dois tiros, tech. Olha a cara de satisfação desse Batman. Matando o cidadão. Show. E aí, aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver o Batman falando com o Charada, né, que ele foi preso. Lembra que ele foi preso ali naquele momento, e aí ele aqui, a gente consegue ver ele conversando com o Batman direto, né? E aí o Charada fala que ele tá tentando falar com ele há muito tempo. E aí, ó, ele... Puta... Que que você fez? Olha a voz dele, que diferente, hein? E aqui, mais uma explosão gigante, perto de um metrô. Esse aqui é um barril de pólvora e o Charada é o fóssil. Riddler is the match. Tipo, Gotham é um barril de pólvora, né? É o que ele quer dizer. Gotham é um barril de pólvora e esse cara aqui é o que vai fazer tudo explodir. Primeira vez que vemos aí, Selina Kyle. Que cenas lindas, gente. Olha isso. Sério. Sério, sério. Volta aqui comigo. Volta aqui comigo. Né? Ela falando assim, eu sei cuidar de mim. Diferentasse essa mulher gato. Maravilhoso. Olha esta cena, gente. Pelo amor de Deus. Olha a fotografia desse filme. Olha essa cena. Sério. Meu Jesus Cristo. Nã? Mete lapada na cara dele. Eles devem estar lutando dentro da mansão Wayne. Gente. Gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Né? Aqui é o pinguim, provavelmente, olhando, né? Pra um lugar. E a voz que está se falando aqui agora é de Alfred. Se isso continuar em breve, você não terá mais nada. Então, tipo, ele está destruindo a vida dele completamente pra buscar o charada. Olha aí o primeiro visual mais claro que a gente tem do pinguim, do Colin Farrell. Gente, esse é o Colin Farrell com a maquiagem sinistra. Eu não vou... Sem exagero, tá? Eu já vou colocar aqui a possibilidade deste filme estar entre os favoritos. Não, né? Mas os filmes de Oscar de 2023, tá? A parte técnica desse filme está um negócio absurdo pelos trailers. E eu já colocaria. Um, trilha sonora. Não pra Oscar, mas assim, pra considerar. Trilha sonora, fotografia e a maquiagem. E aqui, ó. A gente tem primeiro esse óculos maravilhoso do Batman, né? Mas olha que o Alfred... O Alfred aqui já bem mais novo. Bem mais novo com uma cicatrizona aqui no rosto, né? Ele é um ex... Um ex... Um ex-soldado. Ele é ex-militar. E ele vai ser um conselheiro do Batman também. Um cara muito mais novo. Com cabelo branco, mas assim, nem se compara. Mas com o... Se compara com os outros, né? Mas com o uniforme, com a roupa tradicional do Alfred. E aqui esse Bruce Wayne, mano. Maravilhoso esse óculos. E aqui é uma parte importante, né? Isso aqui não dá pra saber exatamente onde é. Mas parece um local do próprio Bruce Wayne. É uma cena do crime aqui, tá? Dá pra você ver aqui. Talvez seja aquele lugar onde rolou a morte, né? No primeiro trailer. Onde tem uma explosão lá e tudo mais. E aqui, ó. Sins of my father. No more lies. E vários sobrenomes aqui, né? Savage, Coulson, Mitchell. E aqui escrito Renewal is a Light. Tipo, a renovação é uma mentira. Isso aqui tudo deve ser sobre o Bruce Wayne carregar o legado da família Wayne. Que foi uma família que participou de corrupção em Gotham. Tá? É provavelmente isso que o Charada está falando com ele. Tipo assim. Você fica de gracinha aí. Falando que você vai salvar a vida dos outros. Mas você é igual aos seus pais. A sua família. O seu legado é sobre máfia. Que o seu legado é sobre dominação. E o seu legado é pra oprimir os outros. E aí vai ser onde a gente vai ver o Batman se confrontar com isso. Ele viu os pais dele serem mortos por causa da violência. Mas, eventualmente, ele vai descobrir que os pais dele formaram a máfia também. E isso faz parte de vários quadrinhos do Batman também. Onde ele vai descobrindo que a família dele e o Wayne não é tão boa como ele achava que era. E aqui, mais uma vez, né? Tipo, ele tá completamente fora de si. Tipo assim. Eu não quero saber o que vai acontecer comigo. Porque eu simplesmente vou fazer o que eu quero, né? E aqui ele acabou de tirar a máscara dele. Ele tá com aquela maquiagem. Isso eu acho muito legal pra você mostrar essa parte mais artesanal do cara. Que, tipo, ele coloca essa maquiagem pra se esconder exatamente quem ele é. Mas nunca mostraram o Batman assim direito, né? Pouquíssimas vezes mostraram o Batman com essa maquiagem. Só quando ele colocava, ficava o olho. Mas aqui tá mostrando como ele usa. Então ele fica esse Batman mais sujo. Esse Batman mais manual mesmo, né? Tipo, ele no mecanismo fica herói demais. Aqui mais uma cena de... Provavelmente eles indo pra Batcaverna. E é uma perseguição de mulher gato e Batman. Aí, olha aí, ó. As coisas vão piorar muito pra você. E aqui, ó. Dá pra você ver direitinho, né? O olho dele com... Com a parte preta. Essa cena é muito legal. Tipo, ó. Meteu-lhe o... Meteu-lhe o... 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 Bastão de beisebol. Thummy, ó. Lutando, ó. Cara, e luta corporal zona mesmo. Mesmo. Aqui ele mais uma vez lutando contra o Pinguim. Deve ser a prévia da última cena, né? Aquele jeito de mafioso de falar, né? Sweetheart queridinho, espera aí. E aí, ó. Luta contra todo mundo no meio de uma boate. Clássico também, de bater em todo mundo. A gente tem isso no Cavaleiro das Trevas do Nolan também. E ela aqui. A Selina caiu parecendo bastante. Ela deve ser um contraponto muito interessante do que que é ser um herói, né? Do tipo, como que ela trata a máfia e os criminosos. E como que o Batman trata isso. E ao mesmo tempo eles sentem uma atração. E isso é uma das interações mais interessantes que existem do Batman e da Mulher Gato nos quadrinhos. E no Batman Returns também. E aqui isso deve voltar um pouco, né? Tipo, o jeito que ela se entranha na máfia pra fazer algo. Enquanto ele usa violência pra absolutamente tudo. Gente, olha que coisa linda essa fotografia. Desculpa, mas é maravilhoso. E ela fala, talvez a gente não seja tão diferente, né? Porque provavelmente ele pega ela roubando. E ele acha que ela é uma criminosa. Mas na verdade eles estão tentando tratar do mesmo problema. E no fim das contas ele vai acabar percebendo que o Batman não é tão diferente dos outros vilões também. Por causa desse jeito bruto que ele tá acabando levando as coisas, né? Aí, ó. Olha a unha da cidadã, véi. Olha a unha da cidadã. Meu Jesus. Né? E aí ela tem aquele ar sensual da Mulher Gato que eu acho maravilhoso. Acho que não pode perder isso, né? Tipo, isso é essencial pra que ela continue a ser a Mulher Gato. Maravilha. A voz das Oi Crabs, achei tudo muito bom. Ela pulando aqui, ó. Depois de uma cena de ação, né? Onde você pode ver que aqui tá o Batman, provavelmente. E ela pulando aqui em Gotham. Que tem esse ar todo meio laranja, amarelo, né? Com vermelho, assim. E ele descendo aqui. Achei ótima essa cena. Olha, gente. Gente, esta cena, especificamente, parece muito do Batman 1 por causa da calça do Batman. Ó. Essa calça dele com isso aqui, ó. Parece que ele tá usando uma roupa, gente. Não uma armadura tecnológica. É uma roupa com Kevlar, com um monte de coisa ali. Mas ele tá usando uma roupa. E o cara é indestrutível, né? Tipo, mas na verdade, o mais importante dele é que ele usa o medo pra, tipo, destruir as pessoas. Isso é muito impressionante. Essa cena é linda, né? Essa cena é maravilhosa. Olha isso. Nossa, gente. Continuando de novo. Essa cena é muito legal. A ação zona mesmo. E aqui, ó. A gente vai ver todo mundo entrando aqui, né? Pra pegar ele. E olha como é a capa dele, tá? A capa dele vem aqui por baixo também. Né? Tipo, não é só a capa em cima do que ele faz assim. Mas parece ser uma capona. Tipo, um... Tipo, aqueles... Meio que paraquedas. Tipo, aquelas roupas de... De... De paraquedista, sabe? Que fica assim. Achei bem legal isso. E de cima de uma torre, novamente, né? Olha lá, ó. Ele pula. E ele passa, tá vendo? Que é tipo um quadradão aqui, assim, ó. Olha lá, ó. É um quadradão, assim. Não é uma capa, né? Tipo, é ele inteiro, assim. Como se fosse um morcego mesmo, né? É do tipo... Aqueles morcegão que tem do pé à mão, assim. Aquela asa. Então, achei isso bem legal. Aqui, tipo, a gente tem uma... Provavelmente uma grande... Um dos momentos que a gente vai ter de... De enterro, de máfia e tudo mais. Porque é, provavelmente, aquela cena onde tem explosão lá dentro. Né? Olha que... Eu achei maravilhoso esse quadro também. Tipo, ele olhando para alguma coisa para cima. Eu não sei exatamente o que que é. Mas olha só. Todo sujo, velho. Todo sujo. Um Batman desse jeito, a gente quase não vê. A gente quase não vê. É outra coisa. É para mostrar que ele está disposto a meter a mão na merda. Está disposto a meter mão lá no cocô e na lama. Sabe? Porque talvez esse seja o lugar dele. Este é o Batman que a gente está vendo aqui. Aí, aqui, ó. Serial Killer Live Streams. Do tipo... Esse aqui é a aparição concreta que a gente tem do Charada, né? E é ele usando a internet para mostrar que vai matar alguém. Tem um Q de Coringa aí, né? Tem um Q de Coringa aí. E vocês conseguem notar também? Do tipo assim, ele usando o streaming, usando as notícias, usando as pessoas para manipular o Batman. Talvez esse seja um dos receios que eu tenha. De não repetir exatamente a mesma coisa que a gente viu com o Coringa. Mas sabe a grande diferença que eu vejo aqui, apesar desse receio? É que este aqui parece que está focado no Batman e no Bruce Wayne. Não no Coringa, né? A gente não viu nada desse Charada, quase. Isso que vai ser interessante de ver na hora do filme. E aqui, de novo, a cena dele se perdendo, batendo no cara. Olha só. A cara da mulher gata aqui é importante. Olha a cara dela. Tipo, ela assustada com o que o Batman está fazendo. Falei, mano, você está perdendo o controle. Você está louco? Você está louco de fazer isso? Aqui nós temos o Jim Gordon, né? Que vai ser um dos caras também, com certeza, mais importantes deste filme. Olha lá. O que são esses hematomas pelo todo o seu corpo, né? E aqui é o Robert Pattinson. Olha que imagem, gente, velho. Olha que imagem, velho. Porra. Olha essa imagem. Que coisa linda. Olha. Ele chorando. Eu adorei essa cena também. E aqui, ó. Um recado, né? Do See You In Hell. Tipo, vou ver você quando você morrer e eu não me importo com isso. Olha essa cena que linda, cara. É o Batman chorando por causa de alguma coisa. Mas com ódio, talvez, né? Eu achei muito massa isso aí. Esse trailer, pra mim, tem uma coisa especial. Além da ação, que eu acho que mostra muita ação que não tinha no primeiro. Os quadros e a trilha sonora. Tipo, a imagem do negócio é muito forte. Eu achei impressionante isso nesse trailer. Aqui é a mesma coisa, né? Que a gente viu do outro lado. Tipo, daquela cena. Toda essa cena dentro desse local aí tem como se fosse uma grande armadilha pro Batman. Ó. Mais uma vez a Zoe Kravitz, né? A mulher gato muito impressionada com alguma coisa. Ela não vai ser uma Anne Hathaway em Cavaleiro das Trevas. Ela vai ser, pelo menos, uma personagem muito mais importante. E aí, tipo, mano. Esse Dear God. Eu tô achando que é alguma coisa que o Batman fez. Não que o Charada fez. Sabe? Tipo, eu acho que em um momento o vilão vai virar o Batman do negócio. Essa cena é muito massa também. Ó lá. Pegou, meu filho? Chablau. E, mano, eu achei muito massa isso. Porque parece um carro com um Tommy. Vira o carro. E este quadro, pra mim, é maravilhoso. Você termina o filme com o morcego de cabeça pra baixo. Mano. E, ó. Você vê que é meio uma bota. E o morcego de cabeça pra baixo com um negócio que é uma arminha. Velho, que coisinha. Que imagem. Que imagem. E o morcego aparece ali. Que coisa espetacular, gente. Que coisa espetacular. Sério. Que coisa espetacular. Dá pra assistir de novo. Você pode assistir de novo a estrela. Eu achei incrível. Incrível, incrível de verdade. Tomem vacina. Vão lá se vacinar. Usem as máscaras pra gente poder assistir esse filme no cinema. Março do ano que vem, Batman está entre nós. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal e deixar seus comentários. Valeu.